O que é que cada vez mais as pessoas trocam momentos de troca de uma família, de uma natureza, por momentos de compras de conselho. Ou mesmo quando a família está junta numa missão-casa ou numa missoneira, as pessoas pouco se conversam, pouco refletem, porque está todo mundo muito preocupado com a mensagem que vai chegar no celular. Isso, na verdade, é uma das consequências dessa indústria do lazer e, na verdade, a gente precisa refletir um pouco sobre, então, quanto tempo eu gasto com o meu trabalho, quanto tempo eu gasto com esses momentos de compra e quanto tempo eu estou gastando com essas drogas, com essas reflexões, com esses momentos de família, com esses momentos em contato com a natureza e o porquê disso. Por que tanto tempo eu gasto nisso e não naquilo? Correio 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 Amém . 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 Ten years have gone behind you No one told you when to run But this is all you can I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 E aí